Olha a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou a Operação Auxilium. A ação policial deu cumprimento a 20 mandados judiciais, sendo 12 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão no município de Ilha Grande. O objetivo da ação é coletar provas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Uma salva de palmas para a Secretaria de Segurança. Mais uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o secretário Chico Louca. O pessoal disse que eu babo ele. O pessoal disse que eu babo ele. E tem gente aí dizendo que eu recebo. Não recebo não, mas se ele quiser me pagar eu até que recebo. Quer me contratar, Chico? Me contrata para ser teu repórter? Me contrata que eu vou. Não é crime, né? Porque teve outro dia aí um vagabundo que disse que esses apresentadores todo dia recebem... Ai, te lascar, vagabundo. Corno. Muito é corno. Logico. É, quem fala besteira tem que pegar porrada também. Nós estamos aqui é para falar. Quando o trabalho está bom, nós falamos. Quando o trabalho está ruim, nós quebra. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É, rapaz. Homem e gente de homem, rapaz. Vamos ao vivo agora com a repórter Verônica Costa. Dando mais um show de informação. Aí sobre o nosso litoral. Todas as informações, litoral e região. Com a Verônica Costa. Boa tarde, Verônica. Oi, Beto. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Como você disse, né? A FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí, ela realizou essa operação na manhã de hoje, intitulada de Operação Auxílio. Por que era esse nome? Porque ela visa tirar de circulação todas aquelas pessoas que auxiliam uma outra pessoa que é a principal suspeita de chefiar o crime organizado em Ilha Grande, aqui na região norte do estado do Piauí. A respeito da operação que aconteceu na manhã de hoje e que contou com a participação da Força Integrada do Estado do Piauí, eu conversei com o Tenente Coronel Antônio Pacífico, ele que é membro da FICO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da FICO deflagrou na manhã de hoje. Essa operação auxílio é que visa desarticular uma organização criminosa instalada aqui na cidade de Parnaíba. E, para tanto, foram cumpridos o mandato de busca e apreensão e também de prisão temporária. Detectou-se no bolso da investigação que um certo foragido ligado à facção criminosa estava ainda a comandar, transportar, guardar e fazer toda essa função na venda de entorpecente. Então, a ideia foi tentar prender esse indivíduo, mas que também buscar desarticular todas as pessoas que dão apoio e suporte a essa organização criminosa. Então, foram cumpridos esses mandatos de busca e apreensão e também realizados sete prisões hoje para amanhã. E a operação auxílio, ela se dá por que esse mandato? Porque existem pessoas, mesmo a pessoa estando foragida, foi detectada, ele continuava a comandar e ter pessoas que também trabalharam nessa organização criminosa, tanto no transporte de droga, guarda de material ilícito, de dinheiro, droga, arma. Então, tal que foi apreendido uma arma de fogo e também preso uma pessoa que estava foragida do sistema prisional em Teresina e foi preso aqui em Parnaíba. Já foram feitas várias operações e cursões na região ali da ilha, tentando prendê-lo, mas com certeza a gente vai dar essa resposta, vai conseguir prendê-lo. Olha, o Francisco das Chagas Nelson dos Santos Oliveira, o seu Léo, o seu Léo da ilha, como ele é conhecido, ele é um dos homens mais procurados aqui na região norte do estado do Piauí em virtude de já ter acontecido diversas operações e ele conseguir embrenhar-se na mata ali da ilha e a polícia não conseguir efetuar êxito na prisão desse homem, o Nelson. O Francisco das Chagas Nelson dos Santos Oliveira, o seu Nelson da ilha. Essa operação aconteceu na manhã de hoje, efetuado aí, expedidos 20 mandados judiciais, sendo que 12 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão, a polícia conseguiu prender 7 pessoas até agora e é claro que essa operação, ela continua para tentar desarticular essa quadrilha no município de Ilha Grande, aqui na região norte do estado do Piauí. Beto. Tá certo, tá certo, muito obrigado aí. Valeu, 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 obrigado pela sua participação.